Os últimos dias foram tensos no Ministério da Economia, com a saída de cinco secretários e assessores em dois meses. O ministro Paulo Guedes fez declarações sobre o risco que ultrapassar o teto de gastos traria ao governo e a necessidade de aprovação da reforma administrativa. Depois desses episódios, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e líderes políticos no Palácio da Alvorada. Ao final, fez um pronunciamento à imprensa para afirmar que há união das forças em favor do teto de gastos, reformas e até mesmo privatizações. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsável fiscal, assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa. A imposição de um limite para os gastos públicos federais foi criado no governo de Michel Temer em 2016. Naquele ano, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que criou o chamado teto de gastos. Segundo o site do Tesouro Nacional, o limite de gastos para 2020 é de mais de R$ 1,450 bilhões. Até agora, quase 50% desse valor já foram gastos. Com as despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias cada vez maiores, o espaço para os gastos de manutenção da máquina e investimentos fica cada vez menor. Por isso, o governo tenta alinhar uma revisão do teto de gastos e encaminhar reformas econômicas. A gente tem uma emenda constitucional que foi construída a várias mãos no Parlamento Brasileiro, limitando os gastos públicos e, concretamente, nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa e também do pacto federativo. Desde sua criação, o teto de gastos nunca foi rompido, mas com a chegada da crise da pandemia do novo coronavírus, a equipe econômica temia que isso pudesse ocorrer. E caso se confirme, fica proibido, por exemplo, a elevação de despesas obrigatórias. Depois do pronunciamento de Bolsonaro, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a Casa está pronta para discutir a reforma administrativa. A proposta da reforma administrativa está pronta. Ele vai ter apoio de grande maioria da Câmara, de forma transparente, defendendo, dividindo com ele qualquer tipo de preocupação de ônus em relação ao envio dessa matéria, que gera polêmica. No começo do ano, o presidente Jair Bolsonaro cogitou entregar a proposta da reforma administrativa ao legislativo em fevereiro. Mas por decisão política e com a chegada da pandemia, espera-se que ela seja discutida no Congresso apenas em 2021.